O que é isso em festa? Tem a boca, senhora, é a tua avó, cara? Carnópolis é pequeno, mas aqui uma cidadezinha se vai tomada por postos de petróleo. Tem na beira da estrada, no mar, no meio da rua, no meio do carteirão, até atrás do estado. São 2.500 postos e 13.500 habitantes, mais ou menos um posto para cada cinco habitantes. Carnópolis fica no meio do Sergipe, a 47 quilômetros da capital, Aracaju. O petróleo foi descoberto no município de 1963. Evolve essa sandália, vai. A cidadezinha foi visita ao então presidente Castelo Grande. Dá essa sandália, cara. Dá essa sandália, cara. Mole? Ele não devolve, não. Não. Ninguém imaginava que fosse botar um cupom, um cupom. Carnópolis já teve um filme de tempo, chamado Santo Estor. Mas em 2007, o companheiro Alqueza do Caju, que já fez músicas para o grupo Caocinha Breta, que é o presidente do clube. O motor todo, para a filha do clube.